Uma coisa importante nesse processo aí que é a chegada de técnicos estrangeiros, porque, não sei se você vai lembrar, Barreto, mas quando 18 a gente estava aqui, a gente estava prevendo o domínio brasileiro e lamentando naquele ano que os brasileiros foram eliminados, apesar de uma vantagem financeira muito grande, foram eliminados por não querer jogar. Por uma mentalidade, especialmente fora de casa, ultra defensiva. É, me lembro dessas críticas que a gente fazia, os brasileiros pegavam muito a pilha da Libertadores, porque o Libertadores é guerra, aquele clima hostil, agora a expressão é clima hostil. Iniciando com o Jorge Jesus em 19, mostrou uma outra maneira de ter uma abordagem no jogo, o Milito, o Atlético, é muito ofensivo, tipo o zagueiro central dele, e nem um defensor, o Batalha é meio campista, ele está lá para sair jogando, não tanto para defender. A conclusão que a gente tem agora é muito difícil, imagino outra coisa a não ser um domínio total da Libertadores no parto de futebol brasileiro, que é ruim para a taça. Eu estou falando isso anos e anos e anos, mas eu vejo, a única saída que eu estou vendo é Pan-Americano, junto com os times de Major League Soccer. Embora você nunca tenha apresentado a solução logística para isso, você sempre faz o disclaimer, eu sei que é complicado, é tudo muito longe. Fica aí minando as minhas ideias, mas merece ficar minando, porque o problema logístico é muito grande. Mas não vejo a solução, porque o jeito que as coisas estão, a Libertadores não passa de uma réplica do Copa do Brasil. São duas taças paralelas, a gente tem 100% de certeza de um time brasileiro vai ganhar a Copa do Brasil, e quase 100% de certeza de um time brasileiro vai ganhar a Libertadores. Bom dia. Fala, Charles, tudo bem? Bom dia, Barreto, bom dia, Team Vickery, bom dia para todos que nos acompanham. Ontem eu estava acompanhando a redação lá de casa, aqui na quinta-feira, ontem. Obrigado pela audiência. Eu sou público da redação, quando eu não estou aqui eu assisto. De vez em quando mando uma mensagenzinha para contribuir. É, de vez em quando eu não resisto e fico mandando mensagem para o Marcelo Barreto, enfim, pontuando. Mas se falou muito, obviamente, de Botafogo e Penharol, e ontem, antes do jogo do Corinthians, a gente já sabia que o Racing não é o Penharol, não tem a mesma filosofia, digamos assim. Nem Corinthians é Botafogo. E nem Corinthians, muito menos Corinthians é Botafogo. Mas restava uma dúvida sobre que postura o Racing iria adotar. A gente vai falar disso na sequência, eu vou resumir assim. E para a nossa felicidade, o Racing não é Penharol. E o jogo de quinta-feira, eu até dizia para a minha filha, que é fluminense, e acompanhou o jogo comigo todo o tempo. Eu falei, olha, essa vitória do Botafogo é muito importante para o futebol. Porque esse time, que é um time tradicional do futebol são-americano, que é o Penharol, com a camisa tradicional, ela perguntou, mas quem é esse time uruguaio, pai? Eu falei, é um time que ganhou quase tudo numa época, e depois entrou num processo de decadência. E hoje é um time que está aqui na Libertadores, na semifinal, mas tem uma filosofia que eu absolutamente desaprovo. Que é o anti-futebol, o anti-jogo, a enganação, a simulação. Essas características que tanto frequentam o futebol da América do Sul, e que eu execro isso. Mas qual é a saída para um adversário que... Porque enquanto eu estava assistindo a transmissão aqui no Brasil, eu estava pensando na transmissão lá no Uruguai. Será que cada minuto os caras estão falando, olha esse jogador aqui, o salário dele é mais do que nosso elenco total? Sim, sim. Não, mas tudo bem, boa pergunta. Qual é a saída? Não, você pode jogar na retranca, você pode jogar dentro de uma espécie de coisa que eu costumo chamar de ética esportiva. E o que eu vi no primeiro tempo do Botafogo, e felizmente no segundo tempo o Botafogo soube superar com muita inteligência e talento, o primeiro tempo foi absolutamente inaceitável o que aconteceu, com uma péssima arbitragem, intolerante, com 45 minutos de cera e simulação, de jogadas assim. O prêmio Alberto Roberto ontem eu daria para o time todo, se a gente tivesse o Alberto Roberto aqui, quem levaria o Alberto Roberto, Botafogo e Penhoro? O time todo. E mais, eu fiquei pensando, o Diego já treinou times brasileiros, o Diego Aguirre, um treinador muito interessante, que já trabalhou no Brasil, muito sereno, com boas ideias de futebol, e eu pensava lá em casa, e aqui eu vou encerrar a minha abertura, Marcelo e Tim. Como é que esse cara que parece tão sereno, tão progressista, treina um time com essa mentalidade? É a falta de talento, então o último recurso que eles têm é esse, é simular, é querer enganar o tempo todo, irritar, xingar, e tentar, assim, deixar o time adversário, assim, nervoso, irritado, a ponto de provocar uma partida que, um primeiro tempo que não teve jogo. Então, achei, sim, a vitória do Botafogo, que a gente vai falar durante muitos anos, vitória significativa e clássica, ela foi importante não só para o Botafogo, mas para o futebol. E, infelizmente, isso ontem não se repetiu em Itaquera, foi um excelente jogo, com quatro gols, ótimos gols, golaços, na verdade. Foi um jogo muito bom de assistir, apesar do campo ali, da chuva, da chuva ter prejudicado a partida, né? Mas é isso, a vitória do Botafogo foi muito importante para o futebol. Bom dia, redação. Bom dia, e bom dia também para a Joana de Assis. Vamos logo chamar a Joana para o papo, né? Porque o nosso primeiro tema é justamente esse empate do Corinthians. Conseguiu produzir, Joana, né? Verdade. Conseguiu os gols, né? Mas também cedeu. Cedeu. E as mudanças do Ramon estão sendo questionadas, enfim. Bizarro. Ele... A estrutura do time dele estava funcionando. Então, a minha estrutura está funcionando. Vou mexer. É isso. Bizarro. Um técnico inquieto. Isso. Fala, Joana. Exatamente isso que aconteceu, viu, Tim? Bom dia para você, para o Barreto, para o Gavan, todo mundo que acompanhou a redação. E depois, na entrevista coletiva, ele reforçou que ele tem essa característica ofensiva, que ele vai continuar tendo hoje, amanhã, teve ontem, e que não se arrepende dessa alteração, tá? Então, aí está as chamadas dos jornais destacando o Yuri Alberto, que fez os dois gols do jogo. Essa é a parte boa. O Yuri Alberto chega ao seu 23º gol na temporada. Um dos artilheiros do ano. Melhor temporada do Yuri Alberto. Mas, ó, quem começou fazendo gol? O Racing, um erro ali. Golaço. Golaço, né, Joana? Foi um lançamento do goleiro direto ali. O Kaká corta errado. O Fagner não acompanha. O Hugo estava adiantado. Gol com cinco minutos de jogo. Mas aí chama a atenção também o poder de recuperação do Corinthians. O Corinthians reage, né, nessa jogadaça. Olha o que o Memphis Depay faz. Ele limpa o lance completamente, sai de quatro marcadores, entrega para o Yuri Alberto, com muita convicção. Um a um. Aí, o que que acontece? O Corinthians tem mais uma chance de fazer gol com o André Ramalho. Dá uma cabeçada perigosa. E aí tem a lesão do Martínez, antes dos 25 minutos. E aí que acontece que o Tim já levantou a bola. Uma alteração da forma de jogar. Ele abre mão, né, do esquema, que até então é o esquema que estava dando certo, né? Abre mão do 4-4-2. E coloca mais um atacante. Então, ele coloca o Romero do lado direito. Tira o Martínez, que é esse cara ali, base de sustentação da marcação, à frente da defesa do Corinthians. E o Corinthians perde o meio campo. Ah, mas o segundo gol do Corinthians sai logo depois dessa substituição. O Romero não teve nada a ver com isso. Foi uma roubada de bola do Garro. Ele aciona o Yuri Alberto de fora da área. Já chovendo muito, né? Choveu muito na noite de ontem, faz esse 2x1. Então, essa é a parte positiva. O Corinthians teve realmente um poder de reação. Aí a gente está vendo como estava difícil de jogar com esse gramado. O gramado estava realmente muito pesado. A bola parava. Difícil, né? Troca de passes, construção de jogadas. Mas aí, o Corinthians no segundo tempo, com as alterações, né? A boa parte do primeiro tempo depois que sai o Martins, a gente está vendo o gol do Matirena de empate, que acontece no começo do segundo tempo também, na marca dos 11 minutos. Ele toma a bola, dá uma caneta no Garro, sai da marcação, tabela rapidinho na área e com muita liberdade consegue o gol de empate. Então, o Racing, ele foi para cima do Corinthians, jogou muito no contra-ataque, em transições muito rápidas. Eu acho que a parte negativa que fica para esse jogo já é uma parte que a gente vem debatendo há muito tempo, é essa vulnerabilidade do Corinthians, que o Corinthians vai lá, faz os gols, produz, mas acaba levando, acaba tomando empate, né? O que o Corinthians tomou de gols de empate nessa reta final do ano? Então, no jogo de ontem, por exemplo, obviamente, quando ele tira o Martins, ele expôs ainda mais o Corinthians nesse tipo de contra-ataque. Então, correu o risco, inclusive, do Racing fazer mais gols, né? Aí, na reta final, com algumas retorações que ele fez, aí ele coloca o Alex Santana, que dá um alívio ali para o meio-campo do Corinthians, troca o Fagner pelo Mateuzinho. Então, ele faz algumas alterações, põe o Coronado no lugar do Garro. O Garro, apesar de ter participado desse importante momento do jogo, ter dado assistência para o Iro Alberto, depois da saída do Martins, ele fica desconectado do jogo. Então, estragou ali aquele momento interessante de troca ali, principalmente do Iro Alberto com o Memphis Depay. Então, aquilo se perdeu, que era a coisa mais importante do jogo. No segundo tempo, ele tentou consertar, mas foi muito tarde. As alterações que ele tentou... Ele já estava preso nessa ideia de Romero e Yuri. E o Memphis, inclusive, jogou a partida inteirinha, não foi substituído, mas aí ele já tinha se perdido. Então, foi um jogo desconectado do Corinthians. Acho que isso se preocupa bastante. Não podemos dizer que o Corinthians está morto. Acho que o Corinthians vai vivo ainda para jogar por esse estado na Argentina, mas tem que lembrar também como que eles jogam lá, né? O que eles fizeram contra o Atlético Paranaense, que com um minuto de jogo já fizeram um a zero, com 40 minutos já estava três a zero para o Racing. Então, vai ser um jogo mais difícil lá para o Corinthians. E o Corinthians agora vai ter que equilibrar, que é o que a gente falou ontem, né, Barreto? Vai ter que equilibrar, porque tem que montar um time para essa partida importante contra o Cuiabá. Está agradecendo o Vasco pelo jogo de ontem, né? Que aumentou um pouco a distância, né? Teve o jogo entre Vasco e Cuiabá, que vocês vão falar mais à frente. Mas, ainda assim, é um jogo muito importante para o Corinthians. Se perde ou empata, o Corinthians fica, continua na zona do rebaixamento. Então, a vitória é muito importante. E aí ele vai ter que equilibrar esse time que ele vai levar para Cuiabá. e depois pensar no time que ele vai levar nessa partida de volta. E aí é pouco tempo de recuperação para, logo na sequência em casa, enfrentar o Clássico contra o Palmeiras. Então, era necessário ter uma vantagem maior para ter uma tranquilidade? Era necessário, mas não rolou. Não podemos dizer que acabou, mas ficou um pouquinho mais difícil.